O Yuri que será que é? Meu cabelo ta... ta... ta horrível Trapia a rola Caralho Caralho Na onda que é fracassiando comigo seu otário Tô doido pra trocar umas farpos Bora Vai tomar no seu cu maionese Não fode ô cacatua Trapar uma arma aí ô Trapar uma arma aí ô Trapar uma arma com cara de que cara? De loja? De boi De boi dog De boi louca Cadê me boi mano falando isso De boi